E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um desafio que algumas pessoas me propuseram aí É um desafio bem fácil, bem simples de fazer Eu gostei bastante de fazer esses desafios, então eu peço para vocês deixarem um desafio Mas tipo, elaborem bem o desafio, para ficar uma coisa mais difícil de se fazer, uma coisa mais complexa Ficaria mais legal fazer um vídeo de desafio mais complexo, tipo fazer uma maratona, sei lá Pensam em uma coisa e deixem embaixo nos comentários, bem direitinho, detalhado Que eu vou tentar fazer galera, eu gostei bastante de fazer isso, acho que eu vou transformar em uma série mesmo fixa do canal E nesse vídeo eu realizei o challenge do cara aí Eu não lembro o nome dele, agora foram duas pessoas que me pediram Que eu fizesse um assalto ao banco no Takistan Life Só que armado até nos dentes, tipo armado Armado mesmo É bem simples, é uma coisa bem simples Mas até que tem a desvantagem de você chegar armado até nos dentes A desvantagem disso é que você chama muita atenção Porque muitas das vezes você tem que chegar com um armamento muito pesado Então você chama muita atenção, você é um alvo fácil Diferente de quando você chega desarmado Que você vai de civil mesmo e ninguém te percebe Ninguém percebe que você tá lá pra roubar o banco Então vocês vão ver o vídeo, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho grande ou não Mas ficou legal, ficou muito massa E não esqueçam de comentar aí os seus desafios E aí sim galera Vejam agora o gameplay Estamos passando pela capital A gente vai passar pelo meio ou vai pelo mato naquela cidade? Olha Sei que sabe, nessa cidadezinha aí? É, aquela que compra a licença Ué, vamos passar nessa aí na frente E aí quando a gente estiver indo pra capital Porque lá os caras mais armados A gente passa pelo mato Tira na gente, é isso mesmo? Não, não, é o Pedro, louco Não mata o civil não, Pedro Não mata o civil Pode matar a armada Olha os caras falando Oh my god E aí fica mirando pra frente, Rogério Não mata o civil não, Pedro Não mata o civil Olha, estamos chegando na cidade A cidade pode ter copy Então E essa TV aqui? A TV aí eu vou destruir agora mesmo Eita, voou Já foi pro golfe também Que grosseria, velho Que grosseria, velho Já chega na cidade derrubando tudo Sai da frente Calem a boca e não estou de tanque Olha o Rob fora aí, legal Olha o cara falando Olha o caminhão lá na frente Fica esperto Mira no caminhão Destrói o caminhão Olha o caminhão lá na frente Tem copy, vou parar Dá um tiro de canhão Pode destruir Isso Já destruíram Já era o dinheiro do governo Abaixa o governo Na direita eu tinha visto um copy Fica esperto, Rogério Nossa direita Para, 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 Gustavo Para, para, para Já era o dinheiro do governo Carro da polícia aqui Vai, vai, vai Já era mais o dinheiro do governo Eita, porra Passando por cima do carro? Acho que não tem mais nada aqui, né? Mas vamos sair Vamos embora Quando vocês veem, cara, não atira não, fala pra nós parar que nós parar Eita porra, o Filipe tá fazendo essa medida É, vamo aqui pelo mato já Vamo avião aí, caído Esse avião é... É o Wacian George Wtf, dois tanques Vamo destruir tudo Two tanks Ai, cara, a gente vai lá roubar o banco, né? Lógico Os caras tá tudo alocado aí Aham É o seguinte, a gente para, os motoristas saem, vão roubar o banco É, aí você e o Pedro vai ter que, tipo, ficar de olho A gente vai subir as colinas pra ver se tem sniper Vamo Mas e se a gente derrubar o banco? É, se a gente derrubar o banco, o que é que acontece? Não derruba não, eu acho Quando se derrubar a gente sair, a gente vai derrubar o banco, beleza? Acho que não dá pra derrubar o banco Não, não dá não, as paredes não dá Não dá não Dá pra derrubar a torre O banco é lebrilado A gente derruba o que dá, então Acho que dá pra derrubar a torre se você dar um tiro na torre de canhão Ai, caramba Ai, caralho Acertou a gente Quem tá tirando você? Tira o caminhão daqui, tá batendo em mim Tira o bico daí Ele empurrou nós Estamos chegando Ali Tocar o terror, caralho Você tem bala na sua arma, Gustavo? Tem Eita Boar, velho Ah, helicóptero Eita, porra Corre, caralho Corre, caralho Me virou É um helicóptero É um helicóptero Calma, calma Para, para Mira nele Mira nele Como é que tá vendo? Eu virei Eu virei Eu virei Ali, lá em cima Ali, ali ó Rogério Não tem que mirar não Eu não sobro a mira não Espera aí, eu vou dar ré Eu virei o tanque Já era O tanque virou O tanque virou O tanque virou O tanque virou Vou roubar o banco Vai, vai Mira ali ó Rogério Vai, vai, vai Na cover Na cover Na cover Atira mais pra frente Pra conseguir acertar Não, não dá pra roubar o banco É lá nas mesinhas do lado, sabe? Eu sei Tá falando que já foi roubado E que tá vazio Olha lá, acertei, acertei Eita Olha pra trás, olha pra trás Destrói, destrói aí ó Vem ó Vem ó Ó o tanque aqui ó Pedro Mete bala aí ó Canhão, canhão, canhão Aonde? Aqui ó Destruí O tanque tá virado O meu tanque virou Ele caiu do tanque Ele saiu do tanque, Rogério Cara O cara saiu do tanque, Rogério Não saiu não Vira direita Direita Esse Wazê aí ó Esse Wazê aí do lado Direito Rogério, do lado direito Tô tentando virar aqui, cara O negócio é complicado Aí ó Aí ó Rogério Do lado direito ali ó Olha eles tão aí Dá um tiro de canhão aí Isso Mais pra esquerda Aí nessa casinha aí Atrás da casinha Ô Gério É ali ó No Wazê Atrás da casinha Cuidado, 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 cuidado Cadê? 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 Morri, morri, morri É É O helicóptero foi down Derrubei Eu morri, eu morri Eu morri Ah, foi também Eu morri não Alguém esqueceu de abrir aqui ó A droga do tanque Eu abri Eu abri, eu abri, saiu Virou o tanque Caralho Que droga, eu tô preso aqui dentro Agora Dois tanques Não deu conta De roubou o banco Não É que eu tô falando pro Rogério Os caras Ele não vira pro lado Que eu falo Pô, mano Eu tava vendo tanque direita Não, cara Caraca Caraca, velho Ele tinha dado um tiro de canhão Num AZ, pô Cadê minha falta? Cadê? Eu vi ele aí O que que aconteceu? Aff, velho Ele não vai dar conta de fazer esse desafio não Eu tô com dinheiro aqui ó Eu tô lá ainda, velho Tô preso lá matando os caras todinho, velho Sabe qual que é a desvantagem de você chegar armado até os dentes? Aqui, quem que é essa arma aqui? Cadê vocês aí? A desvantagem de chegar Paga, ajuda aqui, velho Eu tô matando a galera aqui Eu preciso de vocês, velho Ué, a gente tá na base Uns 8km daí Você morreu, Gustavo? Morri, eu tô aqui Pera, aguenta aí, ô Pedro Ah, já não Tô bem no tanque Pedro, como é que você foi teleportado pro civilian spawn de repente? Eu não sei não, velho Os caras tá tudo aqui me cercando aqui, velho Cara, que bug, mano O tanque foi teleportado pro civilian spawn Não sei como ficaram aqui não Cadê ele, velho? Ali, ali Olha o cara aqui, mata tudo, velho Abre aí pra nós ir lá tocar o terror Pera aí Eu tô sem arma, velho Fodeu, velho Vai, sai, 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 sai Ó, os caras vindo pra aí, os caras vindo pra aí Vai, sai, sai, Rafa Fecha, eu saí Fecha Vamo lá consertar o tanque Ó, os caras gritando Tão atirando em mim, tão atirando em mim Tô sem arma, caralho Ih, eles não te matam lá Ah, lá atrás, ó Vai, vai, atira negras de tanque Destroy, destroy Atirei Nossa senhora Nossa senhora É uma punta gorda, velho Atira, atira, atira Matei, 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 matei Usa Ai, caralho Ai, cara, explodiu o tanque Morri Tô dentro ainda, velho Alguém abre aqui, abre aqui Pera Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir Abre aqui pra eu sair Abre, abre, abre Dá consertão ou dá, velho Tentando Acho que não dá pra consertar Sai de perto que vai explodir de novo Ai, caralho Ah, não explodiu Não dá pra consertar, não Só acaba Lá, roubaram minha arma, velho Que que aconteceu? Entram no helicóptero Eu acho que tão zoando Tão me zoando, velho Roubaram minha arma, roubaram tudo meu, velho Relaxa, entra no helicóptero aqui, ó Vamos no helicóptero mesmo Deixa eu entrar na gunner aqui Vamos lá no Terrorist Hideout, velho Entrei, de crew chief Entrei na gunner Entrei na gunner Ei, alguém vai lá na... Vai rápido que tá chegando os manobrotters Eles vêm entrar tudo Você invadiu um encontro, caralho Já fechei Sniper Ah, vinte e uma Deixa eles entrar, pô Tem um A-Kid aqui querendo entrar Você vai deixar todo mundo entrar? Vai, vai Deixa, deixa Não dá pra eles entrar, não Acho Então vamos embora O A-Kid entrou Todo mundo tá aqui dentro Ah, velho Zua, mata, destrói os carros deles, velho Não, não Tem pouca munição Chega os caras lá metendo bala na gente, ó Cadê? Cadê? Então quer dizer que os Bluefort tem tanque, será? Também? É, eles tem aqueles blindado com arma potente, entende? É, ponta gorda, pô É É o nome daquele tanque Ponta gorda Vou pousar no... Vou tentar pousar o helicóptero Nem do negócio do banco Não, mano, eu tô sem arma, velho A gente tem que ir lá no Terrorista Hideout pegar a arma lá Então vamos lá? Eu também tô sem arma Vamos lá no Terrorista Hideout Lá no mapa Vamos lá no Terrorista Hideout dar um passeio Pum Olha lá, tem black market veículos Vamos lá, velho Lá é, lá do lá tem também Haha, que dó Ai, caralho Como é que você foi derrubar esse helicóptero no meio do deserto? Eu não entro no helicóptero não Ah, meu Deus Sai do helicóptero Como é que vocês foi derrubar esse helicóptero no meio do deserto? Porque tava perdendo altitude, eu nem vi, pô Cara, se a gente não tivesse reperkit, a gente tava ferrado Relaxa, eu comprei três, tem um ainda Caralho Você tá louco Aí, ó Aí, ó Pera aí Eu tenho que ir me arrastando Vou abrir, ó Ah, cruxif Não, eu entrei no gunner Não, cruxif Não tem gunner pra entrar aqui não Entrei no cruxif Tem, você já tem dois gunner Entrei Pronto, pronto, vambora, vambora Vambora Vê se não bate de novo Quantos reparkets você tem? Ah, você não perdeu altitude? Perdeu altitude, ó Quantos reparkets que você tem? Por que, cara? Ele perguntou o que aconteceu, ok? Como que ela acalma ele Don't worry Você não tá falando não É altitude mesmo? Eu vou me encoxar, né? Ah, eu vou colocar os colegas Eu vou me encoxar, né? Eu vou me encoxar, né? Aperta as setinhas ali, ó A setinha do lado de esquerdo Aperta as setinhas do lado de esquerdo Ah, vamo lá, vamo lá Pô, a principal Caralho, hã Eu vou dar a volta A gente vai passando Vai passar soltando o Hydra igual louco Caralho Será que vai valer apenas 9 milhões que a gente gastou Pra comprar esse helicóptero de ataque? Não sei É o Hydra, né? Que não vai atacar É Você inclina então Você tem que inclinar Porque não tem como eu mirar, não Ó Já tá reto, peraí Eu tô a 2.500 Só falar já 2.500 metros Peraí Repostos chegam em alguns minutos ainda Atira Peraí Pronto, 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 pronto Sobrou 6 Caralho Caralho Ô Pedro, você quer pular ou você quer pousa o helicóptero? Outra, muda pro Hellfire Vira Pira o helicóptero Mudei Mudei Não vai no banco com o helicóptero não, né? Pois é, você quer pular ou você quer que pouze a ele? Porque você poderia colocar de lado e eu meter bala com uma gunner aqui Mudei pro Hellfire, tá no Hellfire Tô vendo o banco, peraí Metei bala daqui de baixo Vai mais baixo É, eu tô baixando aqui Eu vi, eu vi É nóis aqui, viu É eles, é eles que tão ali Vira pra direita agora, Rogério Vai virando Pega um pouquinho mais de distância agora Vai virar É, você tem que dobrar aqui Caralho, velho Não arrebentou a cidade Eu vi um blindado ali, o Lave, aquele tanque lá dos Bluford, sabe Vira pra onde, Pedro? Vira pra direita agora, vai virando Tô tentando achar eles Vai dando a volta O banco é logo ali na frente É, vai dando a volta Como é que chama o tanque, o nome? Lave 25 Tá, se travar a mira nele, eu solto Vai sentido cidade, isso Vai dando a volta, dá mais a volta Quando eu dizer para, você para Acho que ele foi pra outra cidade, peraí Sabe essas bolas vermelhas no mapa? Mapa Aham São veículos Espera, vai direto agora, para Os quadrados vermelhos São os veículos E os triângulos? Os triângulos eu não sei Eita, você viu o tiro indo pra cá? Eu não Não, fui eu sem querer Foi mal Ah, você tá louco? Parei Não, você quer dizer Agora Eu vou baixar um pouco Ah É, agora Vira pra direita, vai virando só, né Sem dar a volta Vai virando Por que vocês não marcam no mapa? Peraí, aí, aí, aí Um helicóptero É nóis só É, eu acho que aquilo ali não Caramba, eu já vi uns cinco helicópteros Um de cada lado, então não é você Tem quantos helicópteros aqui? Maluco, eu vi tanto já Eu não tô vendo a maioria não ser nóis não Caralho Vamo pular Rogério, dá eject quando eu dizer já, beleza? Peraí Ó, eles foram pra lá Eject? Quando eu dizer já Não, peraí, peraí que tá abaixo, ô Pê O helicóptero tá abaixo Não sobe mais, sobe mais, vai subindo Muda pra EMI, ô, Gustavo E mete bala EMI Ali, ó Aí, Pê, já dá pra ter eject Peraí Vou mudar de ângulo Eject? Agora já dá? Pode dar eject você primeiro Já dei Pulei Pulei também Bora, 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 bora Rebentei esse scope Vai, vai, vai Pra gente roubar o banco Vai, 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 vai Mete bala? Helicóptero Ali atrás, embaixo Pô Eu não tô vendo, ali ó Você não vê o helicóptero ali? Eu vi ele agora, ele tava atrás da casa pra mim Vai voltar lá? Tu caindo perto do helicóptero, Rogério Eu também, vou cair perto dele, corre Vai, ó Melhor lentinho Aqui um jato, ó Tão atirando na gente aqui, Rogério Tão atirando Mete bala ali Ah, não dá pra me subir nesse ângulo Ô, Rogério, vamos invadir a base dos caras, véi Não, não Não invade a base deles, não Não invade a base deles, não Não, vai no banco Vai no banco No banco Vai no banco Peraí, ó Aqui, ó, Rogério Vamos no banco aqui, ó Vem cá, tá me vendo? Peraí, peraí, Pedro Nossa, cara Sai em cima do fogo do helicóptero daqui Deu-se Qual é o Hellfire agora? Ah, tô vendo, tô vendo Hellfire, beleza Aí, ó, o Lave 25 Aonde? Pera, atira Aonde? Eu não tô vendo Não travou a mira Aí, ó Aí, ó Na frente Não travou a mira, não Pô, eu... Peraí, ele tá destruído? Tem uma coisa destruída aqui Ó lá o banco, tá vendo aquela torre ali, Rogério? Tô É lá, o banco Vai lá, vai lá Rouba ele, rouba ele Mas o Felipe e o Gustavo já tá lá? Não, a gente tá dando cobertura A gente tá distraindo os policial Estamos destruindo tudo aqui Aí, ó Quem que tá roubando aí, ó Ninguém Vocês vão roubar Ninguém roubando algum Aí, ó Cautela aí Não tá travando nada Quando eu miro, não trava aí? Não Ó, atirei, mas sem travar Aí, ó Vai lá na frente Ó, cuidado aí, ó Um míssil, um míssil até você aí, ó Míssel Ó, já tem alguém aqui, se liga aí Ali, ó, um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero, um helicóptero ali, ó Eu tô vendo um helicóptero Vai lá, vai lá Não, é ali do lado Ali do lado Ali do lado Ali do lado tem outro helicóptero Tem ela Ele tá com um farol ligado Uma lamparina, sei lá Onde? Ele tava passando Ali, ó Corre, Rogério Vem cá, vem cá Vem logo Ali, ó Nossa esquerda Ele tá pousando, parece Segue aqui Cuidado Cadê ele? Lá pra frente Segue Segue reto Tô vendo Coloca o real fire Coloquei Encosta aí na parede Encosta na parede Aqui, ó Encosta na parede Vê aí do outro lado Vi lá do outro lado Trava, caralho Não quer travar, não Aí, tira Travou Pera, não Pera Travou Vem cá Por aqui, ó Vem por aqui Vem por aqui, ó Ai, caralho Acertaram Pera aí, vocês erraram um pouco o helicóptero Choco E como que é? Você tem quantos reparquentes aí? Tem um Só comprou um? Sim Pô Onde que a gente tá? Ah, não adianta muito A gente tem pouco A gente tem pouca munição agora O que mais vale a pena nesse helicóptero é o Hydra A gente já gastou O que é isso? Ah? Cuidado aí Pera aí Ah lá, ó Lave Eu tô vendo um Lave Pra onde? Tava lá na frente Entra aqui, Rogério Entra aqui A gente vai parar? É, vamos consertar, senão vai destruir Ok Aí, roubamos o banco Roubamos o banco Vai, conserta aí o banco Conserta aí o helicóptero Ok, ok, ok Ok, ok Roubamos o banco, caralho Vamos embora, vamos sair daqui Vamos sair daqui Bora Cadê vocês, cadê vocês do resgate? A gente não tem resgate, a gente é um helicóptero só de dois espaços Vinha onde era aqui? Fica aí, fica camperando aí um de cada lado Fica camperando dentro do banco, um de cada lado Traz, volta pro banco, volta pro banco, volta pro banco Por que tem que ficar lá? O negócio tem que ficar camperando Arrumou? Ah, é? Arrumei, arrumei, arrumei Entra aí Vamos lá dar cobertura a eles Se esconde aqui dentro do banco, Rogério Na torre, pode ser na torre, qualquer lugar A gente vai chegar aí Passa bem baixinho pra ver os caras, os veículos Caralho, vamos, 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 vamos Se esconder, Rogério Se escondi Tá onde? Tô cá em cima na torre Tá em cima da torre, né? É Eu vou ficar aí embaixo da torre então, pra não deixar ninguém entrar, beleza? Ai caralho, bora, bora, bora Ou melhor, vou ficar atrás da casa, que assim ninguém vai saber Vou ficar aqui embaixo, qualquer coisa eu te aviso Se eu ver alguma coisa A base deles Opa, tô... Travou em alguma coisa, tá em um que não Não, mas... É um gas Não, mas... O lave deles tava por aqui, ó Eu sei Ó, cuidado, escutei bala Fique escondido Ah, morrida Ah, fi... Comecei a estar aqui Droga Blindado aí? Você tá doido Tem blindado? Tô vendo, tô vendo blindado Tô vendo blindado Tô vendo blindado lá embaixo Eu tenho visão noturna Vira, vira, vira Vira e passa bem baixinho apontando pro banco Eu tenho visão noturna, eu vi ele Visão térmica, na verdade Eu tô vendo... As balas dele atravessam as paredes Tá vivo ainda? Tem que travar Peraí, eu vou tentar meter... Vai, segura Acertou Não, eu tô vendo blindado Não, eu tô vendo blindado Para de atirar, para de atirar Tô tentando acertar nele Porque não trava a mira não Aí, ó Ô Pedro, vive Você é a nossa esperança Tô tentando Deixa o Hellfire aí ligado Tá com Hellfire Viu, deu tiro aqui É, eu vi Eles não vão acertar fácil não Alô, alô, tô vendo Mira Alô, travou Vai, vai, atira, atira Vai outro Atira de novo Atira É nesse daqui, o Lave 25 Aff, apareceu outro Lave 25 Eu matei um Lave 25 Não era aquele Mas era o outro Aff, eu tenho que ficar apertando o botão direito Pra travar, senão não trava Às vezes trava É, tá travado uma ali, ó Não tá travado não pra mim Atira Não tá travado não Aí, ó, tia, aperta o botão direito Tô tentando Roger, 3, 5, 5, 5 Atira Tô tentando Travou, atira Acertei Uou Explodiu Boa E aí, dá pra sair? Peraí, peraí Vamos passar lá bem baixinho Eu vou passar com a metralhadora Vai nós ver Tipo, quando você sair Vai pro deserto Vai lá pro meião mesmo Beleza Não fica na city não Prova, eu vou deixar parado Peraí Mega metralhadora Eu sei Tô vendo Bom, aí a gente volta aí Busca o Rogério Ó Vem, ó Vem, ó Tô passando baixinho Ok Peraí, deixa eu... Caralho, por que que a mira tá mirando? Ah, a mira tá travada porque Eles destruíram Putz Eles destruíram o negócio Não dá pra me mirar pra baixo Você tem que ir apoiar Você tem que virar e inclinar pra me ver pra baixo Eles destruíram o suporte É, tem que ser mais ou menos assim É, ô Pedro O negócio é o seguinte Você vai ter que tentar sair daí mais ou menos por conta própria Porque tá foda aqui Não tem... Ah, eles destruíram Quer que eu volte pra buscar o Rogério? Você fica aí, ó Pode ser, me deixa ali Me deixa ali pro deserto Tô aqui treinando o box aqui Eu vou dar a eject? A eject aqui não dá Ó, vou pousar o helicóptero rapidinho Você já sai Vai, vai ali mais pro deserto Ô Pedro Pedro Tão explodindo, lança granada Pedro Vai, dá get out Dá get out Pera Vai, vai, ó Dá get out Pronto Vai, 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 vai Pode vazar, pode vazar Tô no banco aqui ainda Ok, eu tô aqui de fora Eu tô vendo aí Tô vendo o banco Eu vi seu nome Você tá lá dentro? Fumaça branca Tô, vai dar fumaça branca Ok, é o seguinte, velho Você vai ter que dar um jeito de sair daí Porque aí é muito perigoso Eu consigo isso aí Tá, ok Fica, fica Tem um helicóptero ali, ô Ai, caralho Tem um helicóptero vindo Não sei Eles tão dando tiro aí? Tão, tão dando tiro pra cá Mas tão acertando em mim não Ok, é o seguinte Gente Eu vou tentar chegar o mais perto possível daí Sem morrer Eu vou tentar, né Talvez eu morra Mas Aqui, ó Do lado de fora Pelo que eu tô vendo Não tem nenhum inimigo Não tem nenhum inimigo do lado de fora Tem a fumaça branca Foi você que tacou? Fui eu Ok Tenta sair, tenta sair Aproveita a fumaça branca Correndo, correndo No pau No pau vacilar não Vem aqui pra frente Isso, isso, isso Segue por aí Ô Rogério Você vai virar o meu novo gunner Aí, ó, aí, ó Eu aqui do lado, ó Eu tô aqui do lado Ah? Eu vou... Você vai virar o meu novo gunner O que eu falar você faz Aí, ó Bora, bora, bora Vamos lá Consertem aí o bagulho Fica, fica em zig zag Fica em zig zag Você tem dinheiro aí, ô Rogério Você tem um milhão Fica em zig zag Interno Preto Comprar Larg Repair Kit Nelhei Aqui tá bom, Pedro Aqui tá bom Eles já não vê a gente de noite, não Aí, ó Sobrevivemos Sobrevivemos Carai Vou roubar o banco A gente explodiu a cidade inteira É, velho Vocês tem que colocar bala Principalmente de Hydra Hydra que é bom Ô Felipe Eu tô apertando aqui pra comprar Mas não compra Ah, você... Sai dessa talinha E nesse cara de terno Roda a bolinha do mouse E compra Engineer Training Boa Vamos esperar o reforço aqui O apoio Porque não tem como sair daqui não Tá muito longe Vai roubar de novo? E agora? Caraca, velho Não vai pro banco não, mano Você é louco voltar pro banco, carai Relaxa, mano Relaxa Você é muito louco de voltar pro banco Cuidado que eles podem estar camperando, hein Ai, cara Entrou no banco Entrei Eu tô aqui camperando lá de fora Não vi ninguém Será que dá pra roubar de novo? Tem ninguém, tem não Tenta roubar de novo Não, tem não Tá vazio Ah tá Não, mas você roubou dos lados Tipo, sabe atrás do cofre? Não tem umas mesinhas? Aham Vai ali atrás das mesinhas Dá pra roubar ali Veículo tem que esperar essa mira travar aqui quando é aquele canhão não tem? Aham Dá pra roubar não? Dá não Não, mas você foi nas mesinhas ali atrás? Aham E do outro lado? Todas Todas Ué Olha só, Rogério Se mirarem a gente com isso, ó Olha aí, roubou Consegui uma Uma roubou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem aqui pras moitas Arraba, arraba Arraba, antes que os robes cheguem Arraba, tô roubando ainda Caralho, duas vezes roubando no banco Puta que pariu Fica aí que tá eu e o Rogério chegando Caralho, e eu tô perdendo dinheiro no banco por causa dele Fica aqui dentro mesmo, velho Quando o cara vira a gente detona Caralho, a cabeça é louca de ficar aí dentro Tem um H-64 Cadê? Você entrou? Entra aqui pra me ajudar Chegamos na cidade Chegamos para camperano, cara Opa Que barulhado Eu não tô ouvindo nada que tu fala De novo? Helicóptero Helicóptero É nóis A gente chegou Arraba, bom Nossa, velho O Pedro derrubou três vezes ao banco Eu tô perdendo a 30 mil, porra Eu também E nem Eu tô na metralhadora Falou, ô Felipe? Beleza Coloca um míssil lá Chegou Chegou o blindado Chegou o blindado Chegou o blindado Chegou o blindado Onde que ele tá? Ele tá na rua principal Cuidado, ó Fica mirando pras portas, Pedro Que eles podem sair do blindado Coloca um míssil lá, ó Ó, Rogério Já coloquei, já coloquei Tipo, você sabe com que mira, né? Você aperta com direito Tipo, ó Qual que é o blindado? Olave 25? Eu não sei, eu acho que é Eu acho que é Ó Aqui, ó Rogério Pera aí Deixa eu parar o helicóptero Relaxa Se ele entrar aqui Ele vai levar na cabeça Headshot Ah, tô vendo ele aqui mexendo Ele tá mais ou menos aqui A mesma posição do outro Mas você não parou, Felipe? Pera aí É que eu tô virando Sai daqui, velho Tá na minha frente, velho Tá na minha frente Cuidado aí, velho Cuidado aí Cuidado aí Não sai não, Pedro Cuidado aí que eu tô rico Tenta roubar de novo Tem gente ali dentro dele? Tem, tem Ele tá mexendo, carai Onde que ele tá? Eu tinha, eu tinha Atrás de uma árvore Tipo, atrás de uma arvorezinha Eita, ficou escuro No mesmo lugar que o outro É, mais ou menos No mesmo lugar do outro Mais ou menos É naquela posição lá Aí, ó Ele tá mexendo, tá mexendo Tá andando Tô vendo ele andando Acho que ele vai embora Eu não tenho mira do banco Ele tá indo embora Ele tá indo embora É ali embaixo, ó Ó, tô vendo, tô vendo Tô vendo ele Parou, parou Ó, Rogério Ó Pois é, mas Eu tô vendo nada, velho Eu tô mirando pra ele, ó Eu não tô vendo Como é que eu faço pra mirar com essa bala? Aperta com o direito Ali, ó Caralho, agora eu tô enxergando Tava muito escuro Muito escuro Nem eu tava enxergando Imagina o cara dos vídeos Caralho Pera aí, o que é, Felipe? Ele só caiu, né? Felipe Ai, aperta Puta que pariu Sai, sai do helicóptero Sai do helicóptero Sai do helicóptero Tranquilo Caiu o helicóptero? Tranquilo Relaxa, eu vou arrumar aqui Que isso? Eu só escutei o Ai, tiro Ai, então o cara tá dando tiro aqui Ele vai destruir o helicóptero Ai, morri Eu tô vendo, cara Foge aí, Rogério Foge, foge, Rogério Foge Foge como se não fosse amanhã Cara, a gente precisa muito de alguma coisa anti-tanque aqui É, velho Eles tão atirando forte É que tem que entrar no gunner que sabe mexer no gunner Nossa Explodiu tudo O Rogério morreu agora Não dá, velho Ô, Pedro Fica aí dentro Fica aí dentro O Rogério foi pro saco Pelo amor da sua vida Você também Foi pro saco Eu não tinha ido, não Explodiu Eu fui pro saco Eu ia pegar o cara Eu tava com o cara na minha vida O pior é que eu não tô enxergando Relaxa, Rogério Eu não aceito Eu vou comprar um avião bombardeio Só que é tipo A gente vai fazer kamikaze Ó, tá me vendo aqui, ó Olha pra trás Eu achei onde que eu compro o enxion 30 Tenta pegar minhas balas Você achou onde que eu compro o enxion 30? Achei É bem baratinho 100 mil Compre um tanque Ah, você não tem dinheiro pra comprar o tanque, né? Não Nossa, então dá pra nós transportar tanque pra cá na próxima vez Aham Putz Maluco, a próxima vez vai ser uma guerra Ó, vem comigo, Rogério Cadê ele? Você tá vendo ele? Hã? Tá vendo ele? Não, ele escondeu Olha atrás Ele tem que pegar o trem do Pedro lá de novo Lá Agora meu cabo se cobre Ele era o único pra destruir o tanque, velho Era o único, mano A gente tá sem a arma Aqui ó Pelo que eu tô enxergando aqui Não tá aqui não Não tô vendo Se eu achar ele Eu vou cair com o avião em cima dele, relaxa Você ia te derrubar primeiro, né? Não, é pra ele derrubar aquele avião, maluco Caralho Caralho Ai caralho, vai suicidar Ai meu Deus do céu Felipe Caralho Você vai suicidar Eu tô vendo tiro em mim vindo daí Eu vi tiro vindo em mim daí É daqui da frente, capaz Tem um blindado aqui Sério Estou Então se preparem Ai caralho Afasta Ai caralho, kamikaze Entra na casa, velho Se prepara Tá daqui Cadê? Eita porra Você errou, Felipe? Oi? Errou o alvo? Eu sei que eu fui em cima de um blindado Não sei se não destruiu, quebrou Ai caralho Foi em cima dele mesmo? Foi, ó Tô ouvindo o motor do blindado aqui E tá dando um tiro aqui A gente tá subindo, velho Ah, acho que tá bom, o vídeo tá muito grande, velho Eu vou parar por aqui Já aconteceu muita emoção Vai acontecer mais, eu acho Mas se eu for gravar mais vai virar um vídeo de uma hora Onde que eu compro bomba suicida? Não tem Não tem? É Ó o porno, não tem não? Não tem